Cê borde do maluco e não se discute E ela mexe em pina pra mim, ela mexe em pina pra mim E ela mexe em pina pra mim, ela mexe eu gosto assim Mas ela mexe em pina pra mim, ela mexe em pina pra mim Mas ela mexe em pina pra mim, ela mexe eu gosto assim Mas ela mexe em pina pra mim, ela mexe em pina pra mim E ela mexe em pina pra mim, ela mexe eu gosto assim Conheci uma garota do tipo que é maluca Da cada rebolada que abala a estrutura Rapaz, quando eu a vi, olha só como fiquei Eu me desnortiei, eu me descontrolei E ela me olhava só de rabo de olho Fiquei ali parado, fiquei ali de molho Ela não sabia que eu tremia Nas bases, permaneci sentado Jogando o meu chave A galera que estava comigo na parada Botou uma alfé quando lhe dei uma cantada Posso ter o prazer de dançar com você Ela aceitou e foi pro meu amor Mas ela mexe fina pra mim Ela mexe fina pra mim Ela mexe fina pra mim Ela mexe, eu gosto assim Mas ela mexe fina pra mim Ela mexe fina pra mim E ela mexe fina pra mim Ela mexe, eu gosto assim Pô, dedo maluco Vai, William, vai Mas ela mexe fina pra mim Ela mexe fina pra mim E ela mexe fina pra mim Ela mexe, eu gosto assim Mas ela mexe fina pra mim Ela mexe fina pra mim Ela mexe fina pra mim Vai mexendo, eu gosto assim Conheci uma garota do tipo que é mais louca Da cada rebolada que abala a estrutura Rapaz, quando eu a vi, olha só como fiquei Eu me desnorteei, eu me descontrolei E ela me olhava só de rabo de olho Fiquei ali parado, fiquei ali de molho Ela não sabia que eu tremia Nas bases, permaneci sentado Jogando o meu charme A galera que estava comigo na parada Botou uma ofé quando lhe dei uma cantada Posso ter o prazer de dançar com você Ela aceitou e foi pro meu apê Mas ela mexe fina pra mim E ela mexe fina pra mim Ela mexe fina pra mim Ela mexe, eu gosto assim Mas ela mexe fina pra mim E ela mexe fina pra mim Ela mexe fina pra mim Vai mexendo, eu gosto assim Fala, William Jackson Vai mexendo, empilhando Você pode, do maluco E não se discute Mexe que mexe Empina, empina